Diz uma coisa para mim, você não tem contato com o seu pai ou com sua mãe, que é o filho ou a filha do português? Você sabe que você não precisa deles para conseguir a sua nacionalidade? Você vai saber agora! Você sabe que relação de família não é nada fácil, né? Eu sei muito bem, eu tenho minha própria família, é claro, e trabalho com famílias, então é bem, às vezes pode ser algo que a gente não queira mexer muito, que a gente não queira falar muito, mas é super importante que você entenda que muitas vezes você paralisa o seu processo de nacionalidade, deixa para lá, por quê? Porque você não quer reviver e se conectar com o seu pai ou com a sua mãe por algum motivo na vida e é ele ou ela que é o descendente do português, você sabe que se você é neto de português, você não precisa, você não precisa dar anuência do seu pai ou da sua mãe, você não precisa falar com eles, você não precisa que eles assinem nada, você não precisa dar ajuda deles para conseguir a sua nacionalidade. Por quê? Porque você, como neto ou neta de português, tem direito à nacionalidade e a gente vai pular uma geração, porque pulando uma geração você ainda tem direito à nacionalidade. Na verdade, quem tem direito à nacionalidade portuguesa são filhos e netos, né? Então, se você é neto de português e o seu pai ou a sua mãe é o filho do português e você tem até casos nossos que falam assim, nossa, mas eu nem sei aonde está o meu pai, eu nem sei aonde está a minha mãe e isso às vezes pode paralisar, mas não precisa paralisar, por quê? O que a gente vai precisar? Tem gente que falou assim, já para mim, ah, mas eu não vou precisar de nada, eu não vou precisar nem de... Ah, porque eu não encontrei a certidão de nascimento do meu pai, né? Que é o filho do português. Não, a certidão a gente vai precisar, mas a certidão a gente consegue no cartório, tá certo? Então, assim, a documentação que comprova essa sua ascendência portuguesa, ou seja, de você até o seu português, a gente precisa comprovar, mas a gente consegue comprovar com a documentação. Agora, a gente não precisa de nenhum documento de identificação do seu pai ou da sua mãe, filho ou filha do português, a gente não precisa que ele assine nenhuma procuração, a gente não precisa que ele entre efetivamente no processo, que ele vai acontecer, que a gente vai demonstrar documentalmente no processo a sua ascendência portuguesa. E isso a gente faz com a certidão de nascimento, com a certidão de casamento do seu pai, da sua mãe e dos seus pais. Então, a documentação a gente consegue no cartório. Você não precisa da ajuda efetiva do seu pai ou da sua mãe, que é filho ou filha do português, ou dos portugueses ou da portuguesa, para conseguir a sua nacionalidade. Então, não para não, continua, porque ter a nacionalidade portuguesa, ser um cidadão europeu, vale muito a pena, tá bom? Se você tem uma dúvida, comenta aqui um vídeo nosso no canal do YouTube, que depois a gente faz um vídeo especialmente para você. Nos ajude a criar mais conteúdo de valor para você. Até o próximo vídeo. Tchau!